234 civilizações alienígenas podem estar tentando contato, afirmam os cientistas. Será que as estrelas estão nos pregando uma peça ou 234 civilizações estão de fato tentando contato com a Terra? Estranhos pulsos cósmicos de luz podem ser sinais de centenas de civilizações diferentes, ou então, apenas um alarme falso. Os estranhos sinais foram detectados através do telescópio do Observatório Sloan Digital Sky Survey, localizado no Novo México, nos Estados Unidos. Os astrofísicos Hermano Borra e Eric Trottier, da Laveau University of Quebec, anunciaram que estranhos sinais, oriundos de 234 estrelas diferentes, foram detectados, todos dentro da Via Láctea. Ainda em 2012, um estudo publicado por Hermano Borra havia previsto formas de sinais que poderiam ser usadas por civilizações extraterrestres, e o que chamou a atenção de todos é que esses pulsos que estamos detectando agora batem exatamente com o que poderíamos esperar de um contato desse tipo. Ainda segundo a dupla Hermano e Eric, observações adicionais são necessárias para se confirmar essa hipótese, mas, como disse Seth Shostak, astrônomo sênior do Instituto SETI, que busca por inteligência extraterrestre, devemos tomar uma boa dose de ceticismo e esperar os resultados, antes de acreditar em algo que queremos. Outro fator importante, parece que os 234 sinais provenientes de 234 diferentes estrelas são muito parecidos e foram enviados quase que simultaneamente. Segundo Seth, seria como se enviássemos um sinal igual e ao mesmo tempo que outros extraterrestres, não faz sentido, disse ele. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que seria um artefato, ou a forma como eles processaram esses dados. Seth também disse que ficou sabendo de seis revisores que não concordaram com a publicação desse estudo, mas afirmou que as publicações da revista Astronomical Society são, sim, respeitáveis. Astrônomos do projeto Breakthrough Listen, que busca por sinais de civilizações extraterrestres, também se sentiram incomodados com essas afirmações. Eles disseram, A comunidade internacional do Seth estabeleceu uma escala de 0 a 10 para quantificar fenômenos de detecção e dizer quais são as probabilidades de um certo sinal indicar a existência de vida inteligente fora da Terra. Chamamos isso de escala Rio. E a nossa equipe concluiu que o estudo de Boratrothier tem uma nota de 0 ou 1 nessa escala. Mas, como todos nós sabemos, ceticismo não pode ser confundido com rejeição. Seth acredita que as estrelas apontadas pelos dois cientistas merecem novas investigações, como o próprio projeto Breakthrough Listen já afirmou que o fará. Na verdade, pretende-se usar o telescópio óptico Automated Planet Finder, do Lick Observatory, na Califórnia, para entender do que se tratam esses estranhos sinais. Seth ainda afirmou, Não devemos jogar fora a água da banheira com o bebê dentro. Esse ditado inglês quer dizer que não devemos jogar toda a água da banheira fora, sem antes verificarmos com atenção o que exatamente tem lá dentro, ou, nesse caso, o que há por trás desses 234 estranhos sinais. Uma possível omissão poderia nos custar muito caro no futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.